acabei de sair da casa da gente tava ajudando ela gravar um vídeo lá e o vídeo vai começar assim mesmo e chegou o dia que tá todo mundo com raiva mesmo porque tava rolando muito tempo mas você tem que entender que não é assim mano que tem que ser programada a gente tem que ver tem que ser organizado tem que ver se é isso mesmo entendeu então vai chegar o momento que tipo eu parei pensei falei se vai essa menina incrível ela tá comigo esse tempão aí a gente tá junto tá me gostando várias coisas junto e vamos tentar né vamos tentar vamos mergulhar de cabeça aí ver o que é que dá né já estamos um ano então é sinal que estamos indo bem um ano de relacionamento a gente tava ficando vou falar para vocês abertamente tava ficando e agora véi vamos dar um passo a mais eu principalmente você estava esperando isso de mim e hoje não que acontece eu saí da casa dela agora tava gravando um vídeo e eu vou fazer toda uma surpresa aqui no porta-malas mano pra tipo pedindo ela em namoro com um balão com tudo aquilo que vocês falaram que ela tem direito que ela tem direito aquela princesa mas é isso mano vamos fazer isso e amanhã é meu dia de gravação a gente vai ter que gravar vídeo amanhã vai ser um dia dizendo que ela vai ter que dizer sim para mim então vai vai dar tudo de bom porque eu vou dar uma sugada nela um pouco vou explorar ela um pouco escravizar ela um pouco sim e amanhã no final do vídeo eu vou fazer essa surpresa para ela aqui no porta-malas vou inventar alguma migué para ela abrir o porta-malas do carro quando ela abrir ela vai ver a surpresa lá tipo do pedido de namoro lá no porta-malas e é isso mano vamos organizar a surpresa agora que amanhã e esse vídeo vai ser longo mano mas esperem que no final eu espero que dê tudo certo e vamos ver a reação dela que nem eu sei a reação dela que eu tô bem tão ansioso para ver e bora lá comprar surpresinha e fazer uma surpresa no porta-malas que é o único lugar que tem que ela não vai ver que ela não vai suspeitar que eu tô fazendo alguma coisa escondida né mano se eu for levar lá para casa de alguém ela vai suspeitar então no porta-malas é de boa eu falo que eu quero que ela me leve algum lugar no meu carro ela vai ter que dizer sim aí lá eu vou pedir para ela abrir o porta-malas quando ela abrir a surpresa chegou o dia e vamos lá que ela tô ansioso vamos comprar os 30 saindo aqui mano olha se saindo do condor dela agora chegou um carro do nada aí plau e o carro já tá batido será porque que ele tá batido será que é porque ele mete a cara assim no meio do louco mesmo não vê se tem se vem cá já sai metendo o louco deve ser por isso que tá batido mas enfim vamos lá bebis tem uma loja ali que é tem um negócio de comprar balãozinho de festa mano então eu vou passar lá para ver se eu compro os balãozinho alguma coisa um coração para fazer um negócio bem bonitinho para ver se ela gosta aí dessa desse pedido né mano mano e vocês comentaram muito naquele vídeo lá vocês comentaram muito muito mesmo papo de 500 e poucos comentários comentem bastante nesse vídeo aqui mano se vocês estão apoiando tudo isso que tá acontecendo na nossa vida e velho e eu tô fazendo isso não é porque vocês comentaram muito não tipo eu pensei muito pensei muito a gente testou muito nosso relacionamento pra ver como é que tava indo e tal e vamos dar esse passo a mais aí ver o que é que dá né mano vamos vamos ver se Deus quiser vai dar tudo certo vamos namorar e ver o que é que dá mano vamos começar vamos expor isso para vocês sair do off expor para todos vocês vocês merecem se vocês são nossos seguidores né mas é isso gente vamos ver o que é que vai dar vamos lá comprar os trenzinhos cheguei mano aqui é nesse negócio de festa aí que deve ter uns balãozinho algumas coisas para presente ou para surpresa né eu vou procurar algumas coisinhas para colocar atrás do carro é e eu realmente não sei o que comprar mano tem balão tem doce tem um monte de coisa aqui tem cestinha tem caixa tem uma pá de coisa que vou pedir para algumas das meninas aqui das das donas das funcionárias para ela te dar um toque né mano para mim tipo eu nunca fiz isso na minha vida aqui tem caveira tem balde não tem esse negocinho aqui e cima tipo é coisa tipo aniversário aqui né tem cestinha como eu falei para vocês quando tem muita coisa velho mas o que que dá para me montar com isso para fazer uma surpresa para ela é isso que eu tenho que pensar agora porque daqui a pouco fecha mano daqui a pouco fecha aí eu tenho que pensar o mais rápido possível tem flor só que é flor fake né tem caixinha tem isso aqui mano então mano eu tava perguntando da moça que ela me deu várias dicas de cesta tem esses balãozinho colorido também isso aqui também é uma opção né velho vou tentar ver o que eu monto com tudo isso então mano eu comprei dois balões desses aqui um canudinho aqui para encher ainda tem esse daqui sem nome também que dá para colocar dentro lá ficar mais legal aí bora ver como é que vai ficar esses dois aqui então mano eu escolhi todo aquele negócio lá os balãozinho aquela outra negócio lá e esse daqui que é para estourar na hora que ver a resposta dela né hoje está escrito também lá que é para comemorar né mano que vai ser um negócio muito da hora velho espero muito que vocês gostem desse vídeo e fica até o final mano para você ver todo o desenrolar desse desse rolê aí né amanhã vai ser a continuação do vídeo mas vocês vão assistir só no vídeo porque eu já tô gravando hoje para não poder não perceber a surpresa né e bora ver qual que vai ser a reação dela mano eu já comprei tudo lá atrás tava cheio de trem aqui olha esses bagulho tava tudo no porta maior tive que tirar para deixar tudo lá atrás não mostrei ainda porque tá correria mano tem que comprar tudo lá antes que que feche tudo então eu vou comprar aliançazinha tem que ter aliança de compromisso né e é isso mano vou ver se eu desenrolo comprar logo aqui antes que feche mano o local lá onde vim e é isso é correria 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 cheguei aqui mãe aqui onde eu vou comprar os outros trem velho que aconteceu mano eu eu e ela a gente juntou o dinheiro aí a gente conseguiu vai comprar a passagem para mim visitar meus pais é a gente fez isso juntou todo dinheiro que a gente tinha então tipo velho tô com muito pouco dinheiro então eu tô fazendo isso aqui velho pô porque eu senti no coração e vou raspar o último dinheiro que eu tenho lá para poder fazer essa surpresa para ela ela já pediu né mano então vou fazer uma surpresa aí dizendo sim para ela e pedindo também namoro de volta e é isso bora ver o que vai dar mano vai ser muito da hora espero que ela aceite que ela fique muito feliz e vou comprar um anel de compromisso aqui mano simboli para simbolizar né mano porque deveria ser um de prata mas o que vale a intenção né o que vale de coração né bebês então bora ter deixe desse tamanho aqui não do tamanho eu acho que a gente consegue é que seja seja modelinho para ser parecido eu sigo vocês não segue cara que vai sair finalmente hein isso e ela não sabe e ela não sabe de nada vai vai ser surpresa posso tomar você não tem problema não se você não puder eu tô falando só o anel por enquanto eu não filmei você vai que o dono vê né você vai pedir na mão de verdade é sérgio é verdade de verdade de verdade finalmente vai sair né velho você nem sabe é uma seguidora nossa aqui ó e ela que vai vender muito feliz muito feliz finalmente vai sair né fica fica bem bonitinho ele tem um detalhezinho no meio então eu acho que ela vai gostar desse aqui sim vai ter que gostar né então esse tão esperado pedido aí você vai pegar os dois botar na caixinha para poder fazer surpresa para bonita tá bonita tá bonita mano não tava conseguindo nem colocar no doido aqui de meio volta aí tá aqui os dois olha o meu e o dela vamos lá mano coração aqui tá mil bora ver é amanhã que eu vou fazer esse vídeo já tá tudo lá tá no carro comprei balão um monte de coisa para ver como é que vai ser amanhã eu vou gravar não vai ser uma live mas vamos fazer um fazer no dia se eu ver macho mais porque é depende do horário que ela vai cair na surpresa né que vai ser tudo pode deixar mas eu tô escolhendo a caixinha aqui velho não tem a vermelhinha então vou ter que levar uma outra cor qual a cor que você que você indica para levar a que você falar vou levar na hora que pode comentar lá olha só eu que pedi para levar essa pode escolher uma aí a verde a verde pronto escolhi a verde vai colocar duas deixou agora gente eu tô tão feliz pagamento com sucesso agora foi vai dançando agora tá vendo que ela lançou já quero ser marinha do casamento lançou até o casamento já quero ser parte da família muito bom agora vai sair esse pedido maravilhosa comprei mano tudo certo tá aqui a bonita ela querendo aparecer gente vai dar certo né vai dar certo tchau 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 pra você tudo certo mano comprei lá e agora eu vou mostrar pra vocês as outras surpresas que tá aqui no carro daqui a pouquinho eu mostro pra vocês tudo certinho lá no banco de trás com a aliança de compromisso você viu velho a seguidora nossa aí mano que massa velho que massa e velho eu tô muito feliz mano porque a gente conseguiu comprar passagem pra viajar e eu botei na minha cabeça que eu tenho que levar quando a gente for a macapá ela tem que comer namorada já né mano então vou ter que dar meus pulos logo pra desenrolar esse negócio amanhã e é isso mano vai dar certo e cara que você viu a nossa seguidora cara que massa velho muito muito gratificante ver o carinho de vocês com a gente na rua e sem enrolação vamos lá pro shopping né vamos lá pro shopping comprar cacau show pra poder fazer esse trem ah não vai tudo atrapalha mano olha esse trânsito cabuloso mano trânsito congestionamento eu já queria o mais rápido lá pra ela poder não desconfiar né mano porque eu tô sumido mano não tô nem respondendo ela que eu tô na correria pra ela não desconfiar entendeu eu tenho que agir naturalmente mano e mano mano e eu tô ansioso pra surpresa eu tô ansioso pra viajar pra ver meus pais que a gente vai viajar mano tem muita coisa pra acontecer velho muita coisa pra acontecer e a gente tem muita sorte de ter vocês aí acompanhando a gente mano vocês são incríveis e eu tô ansioso e bora ver mano e segura as ponta aí até o final pra vocês assistirem o desenrolar desse trem não vão lá pular o vídeo não e dá muito like aí mano e comentei muito se vocês estão apoiando isso tudo que tá acontecendo na nossa vida e aí e aí e aí então mano eu tive que parar aqui no shopping pra mostrar logo pra vocês como que tá aqui dentro antes que escureça mano já era fica mais difícil fica sem qualidade vamos lá mano vamos ver como tá aqui dentro eu vou deixar o balãozinho aqui eu vou ter que encher ainda esses dois balão aqui mano pra deixar aqui e tem esse negócio aqui pra pipocar né depois que ela que ela fala assim né aí pipocar isso aqui um monte de bolinha vai cair pra cima aí vou ter que encher isso aqui no canudo aqui pra deixar logo cheio aqui e é isso mano vou atrás do cacau show pra poder fazer o pedido né vou deixar tudo separadinho aqui isso daqui pra mexer eu vou encher os balões vou deixar ele bem aqui eu vou falar pra ela abrir isso aqui pra ver o que tem dentro aí depois que ela abrir mano ela vai ver que é dois anel então ela vai dizer assim o que é isso aí eu vou fazer o pedido né mano mas é isso espero que ela goste mano dessa surpresa é isso mano chegamos aqui agora vamos lá na cacau show né ver se a gente desenrola esse chocolate tem que ser o chocolate né mano para compensar um ano de enrolação né mano um ano de enrolação é um ano né até vocês me xingando aí e além do cacau show mano eu vou tentar também imprimir algumas frases assim numa folha vou tentar imprimir para deixar dentro do carro lá grudado tipo mais mensagem tipo tem até na cabeça aqui uma mensagem que é quer sair do off comigo tipo esses bagulhinhos assim bem tipo bem da hora aí vou deixar lá no carro quer sair do iota é ou tem um ano no off mas é isso mano vou fazer todos esses trenzinhos imprimir tudo deixar lá no carro grudadinho e organizadinho já pra maninho e é isso né quando ela ver vai ser o susto cacau show já tá aqui mano agora só procurar uma cesta bem massa pra ela né tô vendo aqui essas opções mano de cesta tem essa e ela me mostrou essa daqui também ó mas aí bora ver qual que vai sair melhor né ela me mostrou essa daqui mano de 120 essa daqui tá perfeita eu tava querendo levar o ursinho também e ela tem essa ali duas opções de ursinho aqui eis a dúvida mano os dois estão no mesmo valor só que aí tipo velho tô mais pra levar esse daqui bora ver espero que ela goste né tudo comprado mano tudo certinho já tá tudo comprado vai por incrível que pareça a aliança de compromisso anel de compromisso chocolate tá tudo certinho mano agora é só organizar lá no carro e esperar amanhã né para fazer a surpresa só que amanhã vai botar aquela enrolada né como vocês sabem vou eu vou pedir para ela fazer alguma esponja e tal e ou ela me surrou lá quando eu fui me lavar a louça não sei o que não sei o que lá vou pedir para ela mano vou fazer um pouquinho de escrava tem que sofrer um pouquinho né para poder compensar lá o que eu fiz naquele dia lá no outro vídeo e depois eu vou dar uma migué para ela poder abrir o porta-mala mano que é onde vai estar a surpresa que ela vai ver tudo então é isso mano segura até amanhã vocês vão ver o vídeo direto porque você não vai ter que esperar até amanhã eu vou jogar já aqui o vídeo completo para vocês verem mas é isso mano vocês vão ver tudo acompanha até o final para ver todo o desenrolar disso tudo né botar a sacola dentro do carro lá no porta-malas organizar já para amanhã mano ainda tem que encher aquele balão não sei nem como que eu vou fazer isso mas é isso vamos guardar logo aqui eu vou deixar bem aqui assim mano olha só bem aqui na frente o negocinho do da aliança aqui vai ser os balão rosa aqui tem o seu top balão e aqui o a cesta da cacau show nem mostrei para vocês direito né deixa eu mostrar aqui olha olha como ficou a sexta mano ficou top o sininho com os bichinhos bem massa velho voltei aqui mano porque eu vou tentar imprimir aquelas frases que eu falei para vocês aquela frase é vamos sair do in-off ou namora comigo com algum coraçãozinho alguma frase bem da hora e vou tentar imprimir em algum lugar aqui mano só que aí eu não consegui achar vai ter que ser de boca entendeu ela vai ter que vou ter que ela vai abrir o porta-malas vai ver a surpresa eu vou ter que falar na hora entendeu então mano tem a péssima boa notícia boa notícia que a gente conseguiu comprar tudo e a péssima que eu não achei o lugar para fazer as impressões das frases que eu queria colocar no carro então que que vai ser mano vai ter que ser de boca na hora da surpresa na hora que ela abrir o porta-malas ela vai ter que ser de boca vou ter que lançar tudo e é isso mano bora ver o que que vai ser a reação dela espero que ela goste né e fica até o final para ver isso viu voltamos aqui mas para você ver como é que vai ficar tudo olha o balão vai ficar aqui isso aqui eu vou ter que vou deixar aqui dentro mano que é para não correr risco de cair né um balançar do carro eu vou deixar aqui dentro camufladinho e eu vou encher esse balão depois eu mostro a vocês o resultado do balão cheio já com tudo organizadinho para amanhã viu mas é isso é assim que tá ficando mano tu é doido que merece isso aqui não velho tinha que enxergar desgrama aqui no canudinho acho que minha boca já tá doendo aqui ó o dois os dois cheios e ficou assim mano quando ela abrir é essa visão que ela vai ter amanhã quando ela abrir pô tipo aqui eu vou falar assim abre o porta-mala ela vai lá botar a mala e olha surpresa cara mano bora ver tudo tô ansioso para ver já e esse foi o vídeo de hoje mano mas só que eu não vou finalizar o vídeo ainda calma segura esse vídeo vai continuar vou botar aqui um intervalo e vai continuar o vídeo no outro dia já eu pagando de sonso começando o vídeo como se fosse um vídeo normal de dizendo sim para tudo vou só vocês vão estar sabendo disso ela não vai não vai saber disso entendeu só você não tá sabendo porque você voltar assistindo esse vídeo aqui primeiro e é isso mano aí vai recorrer o vídeo normal e no final do vídeo eu vou lançar mano para ela abrir o porta-malha onde vai ter a surpresa e pronto aí vocês vão ver comigo qual vai ser a reação dela e é isso família até daqui a pouco até no outro dia beijo para vocês e no vídeo de hoje é a vingança vingança mano finalmente hoje a gente vai ter que fazer tudo que eu pedi e onde ela tá aqui olha com raiva a mãe vai ter que fazer sim vai ter que gostar mas eu gostei eu gostei não vai ter que fazer tudo que eu pedi sim você não é empregadinho vai ter que dirigir para mim empregadinho não é escrava 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 de infininho hoje né polo a mãe dele a mãe dele vai ficar triste mas não vai ter que gostar porque quem é que gostava de mim não era para comentar que era para ter esse vídeo não porque se gostasse de meu e-mail vai falar ai li bota a gente mas o problema é que tem que ter vingança né mano ela tá falando que era você se você gostasse dela para ter comentado para não deixar fazer o vídeo né mas é feito assim comentar eu não gostei eu sou o tradutor de dia enfim ele já sabia a língua a gente já consegue traduzir a língua rolete mano e para primeiro pedido eu tava pensando aqui numa coisa bem deixa eu ver ah já sei porque no outro vídeo eu fiz um negócio todo um lanche para ela né então vai ter que me surpreender um lanche agora de manhã que eu tô com a barrigal tu vai ter que fazer mano um lanche para mim alguma coisa pensa em alguma coisa aí um ovo cozido por não não é um ovo cozido não tem que fazer e me surpreender com ela não me surpreendeu mesmo né você quer ter um lanche de toque me surpreender com ovo cozido não quero um cozido não mano quero uma coisa gostosa e ela está aí pensando mano no que fazer abre a geladeira fecha abre e não tem nada para fazer hoje você me escravizar entendeu só uma corrente aqui olha eu tô nozendo aqui agora na palhaçada não é o retorno é o mundo da volta a vingança é um prato frio viu é um prato frio a vingança gente eu tô pensando em fazer um sanduíche que é um sanduíche natural que aquele aqueles pão com fomo com alface entendeu só que aí aqui na minha geladeira só tem refri que eu comprei um refri ontem de ontem pra gente fazer um vídeo então eu vou ter que comprar um suquinho tipo um suquinho de uva de maracujês maracujês então ela vai fazer para mim esse sanduíche aí tá de boa vamos comprar um sanduíche maracujês e é isso mano tamo indo para lá agora bonita vai dirigir no carrinho e hoje é meu dia de princípio sabia que ele ia fazer isso eu sabia que ele ia sair com essas bolsinhas que foi que tu esqueceu mano fala o óculos esqueceu do óculos e eu esqueci do tripé vocês estão no vídeo certo mano aqui só tem esquecimento eu vou ver se meu óculos tá lá no carro dele ela veio ver aqui mano não tá né que vocês estão vendo aí não tem nenhum ó achado teu carro tá ali aqui gente não né nossa mano porque que esse roteiro não muda em toda vez o destino faz isso não esquecer de alguma coisa sempre esquece o tripé esquece óculos esquece tudo e vai buscar é isso mano vamos lá buscar esse trem né chat do caralho porque mas é assim burro esquecido voltam apolo sabe porque nós voltou porque nós é burro esqueceu o ela esqueceu o óculos e eu esqueci o tripé mano ai meu deus cadê teu óculos donadinha enfim cadê seu óculos em é isso quanto ela procurou lá 10 mil anos depois né apolo depois que eu achei achou não depois que eu achei eu acho que eu tinha quatro olhos mas é quatro dois dois quatro é que tem você índio querida vou tirar uma flechada que tu vai ver que tem uma flechada de novo esse roteiro que você já tá acostumada a ver o tripé agora eu vou embora tu vai sozinha eu me livre esqueceu o que agora esqueceu o que é muito trolou não que eu que eu não ia voltar eu fiquei ali no sol quente sentado não esqueceu não pelo amor de Deus eu já tenho que ir toma já vou eu caramba hoje você que tem que dizer sim para tudo que você vai dirigir para mim tu vai dirigir para mim para onde eu quiser ir deixa eu pensar tu vai dirigir para mim para onde eu quiser ir muito bom tá aí né a bonita abrindo a sua linha da porta para mim porque o cavaleiro tem que abrir mano o cavaleiro tem que abrir a porta da princesa abre a porta para mim gente por favor é que eu machuquei minha mão meu dedo tá machucado aqui o cavaleiro tem que abrir a porta não cavaleiro não é cavaleiro tá pronto é porque meu dedo machucou muito obrigado viu muito obrigado viu que tem que abrir a porta da princesa hoje o mundo virou o jogo virou hoje viu querida muito bom tô gostando desse conforto onde ela faz tudo e eu fico só existindo tem que dizer sim para tudo sim já deu querida de me sugar já dirigindo o carro para tu é não sei o que lá 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 a passagem que a rodada deu 10 reais não deve o seu pagamento é só dizer sim para mim viu querida hoje eu quero saber de fixe não vai ter que dirigir para mim falar tudo sim sim hoje o jogo virou olha essa vida mano precisa de nada só curtir a viagem ó ai que vida boa para aqui para pode parar pedindo por favor tem que dizer sim para tudo né ele naquela sombra para aqui tá tem que dizer sim para tudo é aqui aqui tá bom tá bom pode parar para parar aqui parou né agora eu queria eu queria que tu saísse bem na calçada e se fosse uma dancinha você pode brincadeira só uma dancinha rapidão tu tá de brincadeira é só uma dancinha mano pode diz sim ou não diz sim então para outro dia vai lá faz uma dancinha lá vou cantar essa musiquinha tá a dancinha ela vai lá ó vergonha é isso tem que dizer sim tudo para tudo sim vai vai é isso é muito bom eu falava assim para tudo ele ficou rindo de tudo E esse é só o começo Da brincadeira de hoje Ela vai ter que dizer sim pra tudo sim Pra tudo, literalmente Tudo Não tô gostando Não tá gostando Tá asmando né Porque você já começou uma dancinha Vai ter que fazer um lanchinho pra mim sim E eu tô gostando desse vídeo Muito bom Chegamos aqui pra comprar os materialzinhos Pra fazer o meu lanche né bebê Ela tá dirigindo muito bem Ela tá dirigindo perfeito Você não tem ideia, ela tá passando tudo certinho E olha que nem é o carro dela Ela já tá acostumada a qualquer carro que você der na mão dela A bicha dirige Tu falou que era alface Comprou hoje aqui o alfacezinho né Pegou né, falta só pagar Mas a gente pode ter correndo Tem só opção, ter correndo tem que pagar O que tu acha dessa opção aí? Alface, só não dá de grana Vamos lá comprar os tremzinhos agora né Bota um acelerado aí É isso, suco de... Suco de... É isso, suco de leão Vamos pegar um suco de caju Suco de caju ou manga? Manga é bom ou mano? Manguinho aqui ó Eu acho que o manguinho é bom pra de manhã né Suquinho de manga com... Olha a música que tá tocando Ciúra vai cantar beltura Eei 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 O que foi isso aí mano Esse xeira não é? Canção um xeira Não passeu um xeira Que xeira foi o xeira Que xeira foi o xeira Que xeira foi o xeira olha que lindo você pode segurar para mim você pode segurar para mim muito bom você pode dirigir também né é isso aí que vida boa gente é que a minha mão machucou eu não consegui fechar a porta aqui ó por favor eu vou fazer ela de entregar assim porque sim estou estressada eu não sabia que a vida de dizer sim para tudo era tão difícil né de a minha vida foi difícil no outro vídeo a sua está sendo bem fácil dessa vez viu querida não vai ter que lavar louça vai ter que levar lixo lá fora né tá de boa olha só olha só não querida é a lei do retorno é isso chegamos no condomínio da bonita agora é a parte boa parte de comer não vou ficar sentada só esperando de vergonha de boa e ela vai estar lá olha metendo macho na comidinha morro domina mesmo porque eu mereço de infini estacionando meu carro vamos ver se ela é uma boa motorista vai lá já vi que não é mano porque o pneu tá branco aqui olha já foi ela raspando em algum lugar não tá muito longe ainda tá quase 50 metros tem que pegar uma e bota chegar aqui no canto da calçada mais mais para frente aí aí pronto pronto a linha linha retinho pronto só ali hoje era pronto mas acionou bem é uma boa motorista viu você tá provado viu sua habilitação não foi comprada não viu aí eita sua agressiva tem bater aqui tem bater eu vou até me sentar aqui porque eu não acredito nisso não que acabou de acontecer eu não acredito vem pra carinha liga pra eles que aconteceu aqui que eu vou sentar vem gente tava a gente subindo na escada eu percebi que ela faltava alguma coisa aí eu pensei e adivinho que tá faltando as sacosas que nós comprou no mercado mano ela é só subir aqui e chegar no apartamento dela amor por que que nós é assim velho por que mano será que a gente na hora de distribuição de cérebro a gente faltou eu acho que faltou um parágrafo não vai porque velho esquece tudo que as tripécia não esquece o buraco lá porque tá grudado aqui mano eu sou o lerdo e ele é lerda juntos dois esquece as coisas não se já não fez um trem hoje não tem mais jeito não que já era cachorro ela preta não ah não tu não inventou essa não não meteu essa cena não jenny essa cena eu quero ver só assim meu bichinho ó meu amor tá ligado que tu beijou um monte de bactéria aí né que vai pegar na tua boca bactéria e sujeira né e agora a bonita vai fazer o café da manhã pra mim né que eu vou ficar aqui olha só no índice natural mas tem esse que tá aí só fazer e é isso e é isso mano enquanto ela faz aí ó vou ficar aqui ó no meus dotes aqui dormindo muito bom arrasa aí viu meu querida capricho nesse café da manhã enquanto isso eu vou ficar aqui tá faz direitinho tá se não tiver gostoso não fala nada você tá bom E aí E aí E aí E aí E aí ai ai como é que tá esse lanche aí de onde tá quase ai ai que vida boa hein vida de princesa jenny gente eu tava com muita sede tu poderia me dar um pouco d'água por favor por favor, por favor, não, você só tem que dizer sim pra tudo, querida, diga sim, muito bom, obrigado e lá vem ela, esperando você, viu, querida, esperando aqui, tô esperando aqui, ó, minha mão tá aqui, olha, só encaixar aqui na minha mão isso, perfeito, viu, perfeito, bebê, obrigado, viu, mano, eu tô amando isso aqui, velho, encaixou certinho na minha mão está pronto, querida, muito bom, não tava acreditando nisso não, pegar lá o copo agora vamos comer, meu Deus, gente, isso é culpa do governo, tudo culpa do governo, e se eu levar esses copos e cair, cair não ai, ai, então é isso, né, a comidinha, os dois suquinhos, que perfeito, hein, mano, é, muito bom gente, só tem um problema, o que? é, essa cadeia tá um pouco afastada, arreda um pouquinho pra cá pra eu poder sentar, por favor o que? pra tu afastar, arredar mais um pouquinho, arredar, hein, isso, arreda um pouquinho, isso, agora, isso, agora pra eu sentar agora, vai vai, 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 é forte pra mim sentar agora ai, meu Deus, pera vai, tá gravado, ninguém manda, tá misturando vai, 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 ali, senta aqui de novo e vai com a régua pra frente e pra trás vai, faz parte do vídeo pô, tu parada, viu, ah, merda vai não quero mais não pedir na farinha amei, tem o sul, tem o pão e ficou assim, gente, alface, tomate, queijo e ovo esse ovo aqui é o teu, né é porque eu não gosto de ovo assim, viu ai, querida tá muito bom, mano, aprovei, viu também gostei foi uma comida muito gostosinha que ela fez também gostei do meu muito bom tu gostou, Apolo? ah, não, tu não comeu não tem como tu saber se tu gostou, né mas tu não pode comer, mano, esse tipo de comida você não pode, Apolo, comer esse tipo de comida não, você não pode, mano dá merda se você comer esse tipo de comida, dá merda dá bel, mano, não dá bel? dá, dá um do bel dá um do bel bem grande então, fica de boinha aí, bebe, dá um treinado de comer aqui a gente está aprovada, mano, muito bom olha, já comi tudo, eu tô só do kiwizinho aqui só que tem o seguinte, mano, eu tava pensando aqui hum, você caiu, o que? eu queria um tirar gosto porque essa comida aqui é bem pesadinha, né pode beber água? é, não, beber água é o cara, hein eu quero um chocolate docinho pra poder, se eu tirar gosto desse lanchinho só que aí, esse chocolate é um bicho ótimo específico só tem na Cacau Show eu queria um só você pode dirigir até lá e comprar um pra mim com o seu dinheiro? com o meu dinheiro? sim com o teu dinheiro? você pode? eu quase sei nada, eu sou de que dinheiro mas é isso, mas você pode comprar pra mim, querida? diga-se se eu sou ou se não posso ser ele muito bom muito bom a cadeira tá com as camisas aqui muito bom, então ela vai comprar um chocolatezinho pra mim pra tirar o gosto lá na Cacau Show, né, bonita? é, vou lá comprar pra ele então é isso dirige pra mim e compra o Cacau Show pra mim, Jane o que é que tu tá achando, Jane Fini? o que é que tu tá achando, Jane Fini? mas sim pra tudo hoje, hein? olha, eu acho isso eu acho isso eu dou culpa do governo porque se não fosse o governo não estarei aqui pagando tudo com ele, não eu tô aqui fazendo tudo com ele vai dizer assim, tudo mesmo, né? mas tá de boa, ainda tá suave não nada tão ruim que não possa piorar, viu? eu posso ter um pedido pior, mano? e tu vai ter que dizer sim hi hi lelelelé, wecky wecky ta com ódio, tá com ódio, tá com ódio ta com ódio Eu poderia pedir uma camisa de 300 reais? Podia, mas eu não quero ser tão mal. Então uma camisa não, vou pedir só um cacau show, um cacau show. Eu poderia pedir, deixa eu ver também, um quê? Olha, uma peruca pra mim? Poderia, poderia pedir uma peruca. Por que tu não pede um mil que shake? Não, mil que shake não, não, mil que shake não, tô enjoada, tô cheia. Poderia pedir um tênis ali, um tênis de 500 reais? Poderia, mano, mas não. Não, calma, 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 tem que pedir uma coisa a mais. Isso aí também não, isso aí também deve ser ruim, é só suco com gelo, mano. Suco com gelo, eles querem vender 30 reais um copo de suco com gelo. Pra fazer em casa, não faz com tango em casa, não é? Que pagar 30 reais num suco com gelo aqui no shopping. Poderia pedir uma TV? Poderia, mano, uma TV de 1.700 reais. Ela ia ter que dizer sim, mas eu não posso pedir, mano, porque eu ia falir ela, né? Então eu tenho que pedir uma coisa mais. Eu tava gravando história. Isso aqui eu vou pedir outras coisas, sei lá, pode pedir pra ela fazer uma massagem no meu pé, posso pedir pra ela lavar o carro, né, seria uma ideia boa também, né? Não gostei. Mas tem que dizer sim. Eu não gostei, mano. E chegamos, né, mano? Sabe o que é aquilo ali, gente? Cacau show. Cacau show, pois é. Cacau show. E o que você vai ter que comprar pra mim? Uma roupa. Essa é uma roupa que foi osso, hein, Sofia da mãe? Uma roupa. É, é nosso de chocolate. Que chocolate, então é isso. Olha a musiquinha, olha a musiquinha. Tô vendo. Tipo cena e a bela, tipo cabelífera. Então o que eu escolhi foi esse bem aqui, olha, avelã. Avelã mil folhas, né? Vai dar isso aqui? Olha, gente, tem de limão, tem de morango. R$21,90, porque isso daqui é só pra quem tem cadastro aqui. Então tá de boa isso aí. Vamos pedir o de avelã mesmo aí com esse recheio aqui. Mas tá bom. De 100 reais, vou ficar com 30 agora. É isso, você vai comprar pra mim? Sim, ele. Muito bom, então é isso. Olha a felicidade da H. Olha a felicidade da H. Eu vou comer esse aqui tudinho. Vai nada? Gente, olha os preços daqui. Essa é R$59,00. É muito caro? É, o preço é bem salgadinho, mas é bom. Olha isso aqui. Mano, eu tô dando migué pra eu poder sair, mas vou levar lá pro carro, vou pedir pra ela abrir o porta-malha e vou fazer a surpresa. Então é isso, já vai ter agora. E a bonita tá aqui, olha, pagando já o chocolate. Vai fazer o cadastro pra ganhar a promoção, né? Quanto de desconto? O real, o real. O real é de desconto. O real é de cadastro. Chá de cadeira ali pra fazer o cadastro dela e é isso, mano. Fortes emoções daqui a pouco, bebês. Tem que pagar de sonso e fingir demência pra sempre, pra poder dar certo o golpe da gata. A surpresa, né? Prontinho, comprou pra mim. Quanto foi? Não, mas é o filho da minha boca aqui. Diffini, Diffini. Diffini, não corre, Diffini. Diffini, deixa o pé. Vá, 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 colocar o show na alta mesmo. Eu vou te buscar, filha da mãe. Eu vou te buscar. Tá, dois, estou bem. Então, mano, tá aqui já. De nada, meteu o fogo com o meu chocolate aqui. Eu não queria comprar, não, mas ela quer. Na força do ódio, ela vai comprar o meu fichê aqui dela. Pois é, compra o meu fichê aqui pra mim, Dini. Já que tu vai comprar um pra tu. Mas eu não compro só um, porque... Não, mas tu compra pra mim. Primeiro que eu tô sem dinheiro. Mas tu tem que dizer só sim. Não tem segundo, né, terceiro. Sim, tu vai comprar. Então, pronto. É isso, ganhando. Cacau show, mais milkshake. Milkshake comprado, né, mano? Agora, cacau show, milkshake. Tá dizendo, tá muito boa ela hoje, né? Tá comprando tudo pra mim. Zerou a conta. E se for 80 reais, milkshake foi pra zerar a tua conta. Porque, olha, 20 ficou 80 na tua conta. Aí, com menos 14, tem 70 ainda. Ele, tu vai querer me zerar ainda. Não, não vou te zerar, não. Tá de boa. Só vamos pra casa fazer o outro desafio agora. Eu tô pensando aqui, o que eu vou pedir pra tu, né? Estacionamento pago com sucesso, né? Vamos lá, pegar o elevador pra descer lá pra baixo, né? É muito gostoso esse estilo. A meta é esvaziar a conta da Janky, né? O quê? O quê? O teu filho, tá? Eu vou o Paulo lá em casa, tenho que ir até com ele. Não, mas de boa, mano. Tu vai receber teu pagamento do YouTube logo, logo. Você se apaixonou pelo vestido. É, o vestido. Mas é isso, mano. Que vestido nosso, que era o vestido dele. Partiu o elevador, hein? O vestido lindo. Rouba o vestido dele, você correu. Como sempre, né? Perdidos. Se não for nós perdidos aqui, né? Procurando o carro, não é nós. Né, bonita? Ih, 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 ih. Não, não tem que estar feliz, não? Deu que estar bravo. Tem que estar bravo? Então tá, fica bravo aí. Então me grava aí. Também tô bravo. Meu dia de piscina. Meu Deus, meu Deus. Gente. Credo. E vocês acham que o desafio tá um morango? Vocês se enganam, que agora o desafio é o seguinte. Eu vou te desafiar. Desafio não. Vai ter que dizer sim, né, mano? O negócio é o seguinte. Ela vai ter que ir no porta-mala e eu vou dirigindo. Vai no porta-mala e eu vou dirigindo. Aqui começou a lodagem, querida. Você não sabe? É que sim, gente. Gente, olha a ideia dele. Vai no porta-mala e eu vou dirigindo sim pra sempre. Porque sim, querida. Vem cá. Comigo o negócio é mais embaixo. É mais embaixo. Mais embaixo. Você acha que ia ficar fácil assim? New que shakezinha, não sei o quezinho. Vai no porta-mala. Depois tu vai ter que lavar meu carro. Tá bom pra tu? Levar o carro. Lavar. Vai ter que lavar. Vou ter que lavar o teu carro. Lavar o carro, fazer massagem no meu pé. Tu tá achando que eu sou sempre pregada. Vou ser linda entregador sim. Hoje é o dia da maldade. E agora eu vou dirigir sim. Só que aí vou passar nos buracos, né? E se eu passar nos buracos, Dílice? E tu lá atrás do porta-mala? É, tu vai que eu sou uma das tuas. Hein? Se eu passar nos buracos e tu blu blu blu. Você não manda. E tu virar um pacote lá. A Jenfony. Então é isso, mano. Vamos lá. Entre no porta-mala, bebê. Nada, deixa eu segurar aqui. Cara, que tu vai no porta-mala. Tu vai contar pros teus filhos essa história, mano. O que é que tu comprou isso, mano? Que dia que tu comprou isso? Tu tá brincando, mano. É sério, mano. Olha aí, coraçãozinho. Eu não sei o que é isso. Deixa aí. E aí o que tu acha que é isso? Não, não fura, não. O que é que tu acha que é isso? Eu acho que é um presente. Tu aceita. Tu aceita. Vem cá, tu aceita sair do off comigo e namorar comigo? Aceita? Tu aceita? E aí? Tu aceita? Tu não me disse. Tu tem que dizer uma palavra só, mano. Eu aceito. Que caralho! Eu aceito. Tudo planejado, mano. Como é que tu fez isso? Eu não sei, eu só fiz. Eu não contei pra ninguém porque senão alguém ia vazar, mano. Ia estragar a surpresa. Ai, caralho. Mano, o único que eu ia ser a área. Tu aceita? Tu aceitou, né? Aceitei. Calma que eu vou colocar no teu dedo, mano. Tira o papelzinho aí. Eita, vai que eu sei lá. Você está com a minha da Juca, mano. Ela não está se perguntando como é que eu fiz. Como é que tu comprou esse aqui que eu não fiz? É, eu dei meus pulos, né? Sei lá. A gente dá um jeito. Vem cá. Eu não passei aqui, tô lá. Eu vou ver a trollagem. É mentira. É que é, mano. É verdade. Ela me cobrava. Ela se cobrava, mano. Pra quem disse, pra quem disse que nunca ia acontecer, aconteceu, mano. Me xingaram, horroroso nos comentários. E de uma forma diferente, que eu nunca queria saber que ia ser nesse momento. Eu achei que eu ia no porta-mala, andando no porta-mala e ele ia no carro. Foi muito bem planejado. Eu vou comer aqui, mano. Eu não tenho nem cabelo, né? É isso aí. É isso mesmo? É isso mesmo? Eu vou comer agora. Com anel e tudo. Eu não sabia o meu dedo. Eu não sabia o meu dedo. Ah, eu tô falando de história. Eu tô falando de história. Chegou o momento, mano. Chegou o momento. Chegou o momento, mano. Só dos trompetes lá na casa dela. Só dos trompetes. Os trompetes. Nem é trompetes o nome, mano. É um negócio de pum. Vamos lá, vamos lá. Não, não tá caindo, meu filho ainda. Olha os presentinhos dela aí, velho. Eu tô namorando. Tá namorando? Nós estamos namorando. Somos namorando. Olha, ó. Agora nós tomamos o maior esposo de nossa vida. Agora é oficial. Agora é oficial, mano. Oficial para todo mundo. Gente, olha isso. Olha isso. Olha que lindo, cara. Ele pensou até nos balão. Cara, que menino genial. Mandei eu ir no porta-malho. Eu acreditando. Eu ia deitar lá no porta-malho. E eu ia no porta-malho. E eu dirigindo. Seu certo, entendeu? Consegui não ganhar a sua aporte? Eu não desconfiei nem o povo. Caralho, ela não desconfiei, mano. E é isso, mano. Estamos namorando. Caralho! Sai, mudou o afixo. Sai, mudou o afixo. Sai, mudou o afixo. Eu não sei nem o que dizer. Eu achei que, sei lá, gente. Meu Deus. Tá começando a cair a ficha agora? Tá começando a cair a ficha. Eu sabia que ia chegar uma hora. Só que eu não sabia que foi muito bem planejado ele. Eu não desconfiei nem um pouco. Nem um pouquinho. Eu achei que era um vídeo mesmo. Como é que eu não desconfiei ele? Eu não sei. Dizeram sim pra tudo. Eu? Eu dizendo sim pra tudo. E tu disse. E eu disse sim. E é isso, vamos sair pra sempre junto. Um dia vamos casar e ter nossos filhinhos índios, né, Henrique? Os índios? Os índios, mano? Eu quero ter vários índios com eles. Ih, quero mais índios, gente. Chegamos aqui em casa. A mãe dela ainda não caiu a ficha. Vamos lá pro quarto dela. Lá pra casa dela, né? Pro quarto dela. Que poeta já. Vamos só pra casa dela, viu, gente? Não é uma pessoa desterida, não. Bebês. Carinha dela, amor. Tá carinha dela. Ih, caro, olha ela finalmente. Né, mano? Isso é real? Isso é real? Ai, eu acho isso ainda, cara. Ai, mano, eu tô muito feliz, cara. Eu tô muito feliz, cara. Caraca, mano. Olha ela aí, mano, os presentinhos dela. Olha a visão, mano. Agora que tá começando a cagar a ficha dela. Gente, eu não tá prestando a vida, gente. Eu não beijo. Parece que é mentira. Não, tá me namorando. Tá, vamos. Beijo, beijinho, todo jeito. Tá falando assim. É, assim, ó. Assim. Olha isso aqui. Eu vou ficar me achando agora. Vou pensar no meu celular assim. Nossa, tá tão calor hoje, meu Deus. Nossa, ela é meu mundo. Ela é meu mundo. E hoje eu tentei dar um beijinho nele. Cês viram, né? Acho que cês viram no vídeo aí. Tentei dar um beijinho nele. Mano, foi muito de... É... Encobrir tudo isso dela, mano. Porque ela é muito espertinha. E o que eu fiz? Eu gravei os vídeos de ontem, depois que vocês assistiram já. Eu nem desculpei. Botei no celular, passei pro computador, apaguei o celular pra ela não ver. De vez em quando ela pega o celular, né? Aí pra ela não ver, aí eu apaguei logo, mano. Às vezes precisa pegar o seu dedo pra gravar alguma coisa, tipo, no seu no meio aí, né? Aí deu certo, mano. Que, tipo, consegui esconder tudo dela. E agora é oficial. Caraca, mano. Olha isso aí, véi. Estamos namorando. E aí, gata? Nossa, véi. Que bonito. Falta de flores. Tá foxa, mano. E é isso, véi. Finalmente, aconteceu o dia. Aconteceu, mano. Eu tô em choque. Eu tô... Eu tô... Que fogo quente. Eu não quero a frente. Por isso eu tô assim mesmo. É isso. Eu posso abrir isso aqui? Eu posso abrir? Pode. Eu vou gravar abrindo. Abre tudo. E é isso, mano. Tá aqui, olha os bichinhos. Uma pessoa muito feliz de estar aqui, gente. Falando com vocês, cara. Eu tô muito feliz. Finalmente, né? Olha. As florzinhas. Estamos namorando. E esse é o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa o like. Eu tô muito feliz. Já deixa o like, se inscreva aqui no canal dele e no meu, tá bom? E é isso, gente. E é isso. Estamos namorando. Oficialmente. Meu dedo do céu. Tinha que ser... Tinha que ser Jenny ali, mano. Caiu, mano. Ali no chão. Ela foi rápida, mas pegou. Tinha que ser Jenny ali o desnato, né? Gente, eu só não vou abrir agora, porque ela vai tirar as fotinhas ainda pra capa do feed. Ou pra capa do canal e pro feed. Então não vamos tirar as fotinhas agora, então eu não vou abrir agora. Mas vocês estão vendo aí, mano? Tem um sim, chocolate. O principal tá aqui, ó, mano. Manda lá o teu. O principal, ó. O principal tá aqui. E é isso. Fica até nervoso. Fica nervoso. E é isso. Tamo junto. Tchau, bebês. Até o próximo vídeo. Tchau, bebês.